O que vai acontecer com a floresta amazônica em um mundo mais quente e mais seco? A gente vai ter uma substituição dessa vegetação por uma adaptada a uma região mais seca? Ou essa floresta vai conseguir resistir? Então esse é o coração da pergunta do Amazon Face, que é tentar entender o impacto das mudanças climáticas sobre a Amazônia. Esse é o único experimento Face que existe em florestas tropicais no planeta. Nunca antes foi feito, é a primeira vez. A gente estudou muito essa floresta aqui antes de começar qualquer obra de engenharia. Então a gente fez vários estudos que a gente chama de linha de base, tentando entender como o funcionamento da floresta ocorre nesse momento, para a gente poder ter um ponto de comparação quando a gente alterar a floresta com mais CO2. A fase que a gente está agora é a fase de construção dos dois primeiros anéis Face. E é um sistema que vai borrifar o CO2, a concentração mais alta de CO2, na copa das árvores, para imitar o que vai ser a atmosfera daqui a uns 30, 40 anos. A gente vai fazer testes de como a floresta amazônica reage em um cenário de mais dióxido de carbono na atmosfera. Por que a gente faz isso? A gente sabe, existem já bastante evidência de que o aumento de CO2 na atmosfera por ações antrópicas está levando a aumento de temperatura e mudanças climáticas. Ele é composto de seis anéis de 30 metros de diâmetro. Esses anéis, cada um tem 16 torres. Essas torres que aspergem o ar enriquecido em CO2, para melhorar os modelos climáticos e conferir projeções mais confiáveis para o futuro da Amazônia. São plataformas de pesquisa para liderar a ciência. E para continuar nesse processo de formação de pessoas, de treinamento de novos cientistas, criando a nova geração de cientistas do clima, num mundo que a gente está cada vez precisando mais disso. Todos os experimentos inovadores, eles merecem colocar toda a nossa excelência à disposição disso. Esse experimento irá impactar no planeta, na medida em que ele medirá objetivamente os impactos dos gases de efeito estufa num laboratório a ser aberto. O projeto que o ministro e eu só vejo é um projeto importante, large-scale experimento, seeing, assessing, the impact on the trees here in the rainforest of increased CO2 levels. Essa cooperação utiliza as fortes do Reino Unido e as fortes do Brasil para criar um experimento unico que nos ajudará a entender o impacto das nossas ações nas próximas gerações. Eu não poderia ser mais orgulhoso da cooperação que temos com o governo brasileiro e o brasileiro. Legenda por Sônia Ruberti